Podcast Imobiliária Milionária, hoje com um brinde a você. Fim da gravação aqui, já estamos tomando uma cerveja que está aí no mercado imobiliário todos os dias, resiliente. E além de fazer todo o trabalho duro, você ainda salva um tempinho para aprender, para se melhorar, para sair do modo sobrevivência e entrar no modo prosperidade. Que que é isso, hein, meu amigo? Tu tomou aí ou só brindou? Ah, só brindei. Pelo amor de Deus, hein? Brindar sem imobiliário já sabe. Não, melhor nem tocar nesse assunto. Fala, meus queridos corretores, donos de imobiliária. Estamos aqui mais uma vez, nessa sala fria. Tive que meter um casaquinho aqui para ficar de boa. O Alê não sente frio, não sei porquê. Colete Faria Lima, né? O Daniel era de Brasília, mas o sonho dele é ser da Faria Lima. Você vê pelo colete. Que mentira, que mentira. Nada contra os caras, mas coletinho vale a pena. Charmoso. Vale a pena. Bom, Alê, o que a gente vai falar hoje? Fala aí para os nossos amigos que estão assistindo a gente. O tema do podcast hoje é como que você faz para dobrar a produtividade e a lealdade dos teus corretores na tua imobiliária. Rapaz, como é que faz isso? Então, a gente está falando, na verdade, de... A gente vai falar aqui de por que os corretores saem das imobiliárias. Perfeito. É uma coisa interessante. Como reter. O que fazer para ter. Cara, já falamos um pouquinho disso em outros podcasts, episódios, né, cara? Que basicamente, assim, tem um grande problema nas imobiliárias hoje, cara, que elas não estão querendo perceber. O pessoal está falando assim, cara, que esse problema não é de verdade, que é coisa do mercado. Que é o seguinte, os corretores estão saindo das imobiliárias para virar autônomo. Estou falando assim, cara, eu vou trabalhar por conta. Não vale a pena dar metade do meu dinheiro para a imobiliária se ela não está fazendo nada por mim. Vou virar autônomo eu mesmo que deixo que eu faço. Vou ser honesto. Só um parêntese aqui. Não esquece que você vai falar, não. Mas é engraçado isso porque nos Estados Unidos, não sei se você está acompanhando, vocês estão vendo aí, está rolando um movimento desde 2021 que é justamente isso. O pessoal chamou de Big Quit, que em português também é a grande demissão também. Onde vários funcionários estão se demitindo, pedindo demissão, justamente por conta, ele diz aqui na matéria, que é por causa da inflação alta somada à estagnação dos salários, empregos e, obviamente, condições ali dentro do trabalho. Então, falta de visão, entra nisso, entra várias outras coisas. E, provavelmente, algo disso também se reflita dentro das imobiliárias também. Faz sentido isso ou você acha que não? Cara, faz sentido absoluto porque eu vou falar a minha verdade para vocês, pessoal. Cara, se a imobiliária não é uma imobiliária moderna e ela está levando 50%, 70% da comissão do corretor, o corretor tem que pensar. Tipo, pô, se eu estivesse vendendo, eu estaria vendendo três vezes menos do que eu estou vendendo aqui? E você, como imobiliária, você tem a coragem de falar para o teu corretor, cara, se você sair, você vai vender três vezes menos do que você vai estar vendendo aqui? O meu trabalho faz você vender três vezes mais? Ou seja, você vai estar perdendo e não estar comigo aqui na minha imobiliária? Será que isso acontece de fato? Cara, é a realidade que a grande maioria das imobiliárias não. Por quê? Teve essa mudança no mercado, cara, que antes a imobiliária era um negócio que era location, 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 igual o McDonald's. Para quem não conhece a história do McDonald's, eles falam que a coisa mais importante é você estar em uma boa localização, que as pessoas passam na frente, veem que tem um McDonald's, bate aquela vontade, vai lá e compra um hambúrguer. Imobiliária era a mesma coisa, você estava lá num ponto bom da cidade, né, cara, num shopping, uma parte onde passa bastante gente na frente, eles viam o ponto da imobiliária e falam assim, ah, vamos ver o que está disponível no mercado e acabavam virando cliente. Então, cara, o ponto era a coisa mais importante. Então, para você começar uma imobiliária, para você, por ser autônomo e tal, para você dar o início, você tinha que ter um capital inicial para você conseguir comprar um ponto. Só que, cara, a demanda mudou inteira para a internet agora. A realidade é que, pô, não é tão caro assim para você anunciar na internet, como um corredor autônomo. Então, o cara não precisa mais ter aquele capital inicial muito grande. Então, se ele está numa imobiliária, onde a única coisa que a imobiliária faz é, pô, dar uns imóveis para ele, fazer uns anúncios na imobiliária e dar lead para ele, ele pode simplesmente ser um autônomo e ficar trabalhando em parceria com um monte de imobiliária. E ele vai ter, pô, ainda mais imóveis para oferecer para os clientes dele e vai ter um resultado mais legal. O que você está falando, na verdade, é que a barreira diminuiu. Isso, então, pô, a barreira diminuiu muito e ele mesmo pode ir fazer o próprio anúncio, que não é tão caro assim, pô. Você pode começar a anunciar no Facebook, por exemplo, com 10 reais. Você não vai ter um resultado absurdo e tal, mas... Já é um começo. Já é um começo. Você não precisa mais ter, pô, quero, 10, 20 mil reais para começar, entendeu? Você pode... Democratizou o negócio, né? Você não precisa mais de escritório. A parada é muito mais democrática. Então, para você conseguir reter os seus corretores, tem que fazer com que ele, na tua imobiliária, esteja vendendo muito mais. Como que faz isso, bicho? Porque, assim, a gente volta e meia, a gente escuta os próprios corretores falarem, né? Corretor que trabalha em imobiliária está perdendo tempo. Ainda existe corretor que trabalha em imobiliária. Tem que ter alguma vantagem, né, cara? Cara, tem muita vantagem. Se você é um corretor e trabalha em uma imobiliária boa, uma imobiliária realmente que é bem administrada, que é bem gerida, você vai vender muito mais do que se você não estiver sozinho. Primeira coisa, né, cara? O que é a coisa mais importante para o corretor conseguir ter um bom resultado na imobiliária? Cara, ele conseguir focar todo o tempo dele só em fechar negócio. Agora, pô, se você tem um imobiliário e o teu corretor, ele passa muito tempo ocioso, ou seja, se ele não demanda o bastante para ele estar sempre fazendo visita, já é uma coisa muito ruim, né? Ele vai ficar lá parado na imobiliária sem fazer nada, só esperando. Se você é um imobiliário, por exemplo, que deixa o teu corretor, pô, no plantão lá, sentado, sem fazer nada, cara, já é um outro problema, ele está ocioso. Outra coisa, cara, se você joga para o teu corretor fazer um monte de visita com o cliente ruim, com o cliente que não vai converter, pô, pra ele não está sendo vantajoso. Não está ocioso, mas também jogando o tempo dele fora, né? Então, como que você resolve isso? Várias maneiras, mas, por exemplo, se você trabalha em aluguel e o teu corretor está fazendo um monte de visita, ele chega na parte do administrativo e todo esse cliente é recusado, o que você pode fazer? Adivinha. 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 Faz a análise do cliente antes da visita. Já passa para ver se ele está negativado, pô, para ver se ele vai conseguir alugar no fim das contas. Aí o teu corretor, ele não desperdiça o tempo dele, não desperdiça o tanto que ele vai estar de gasolina visitando com o cliente que depois não vai ser aprovado. Isso aí tem que virar padrão no mercado. As imobiliárias trabalham na alugue hoje, a grande maioria faz isso. É uma vantagem competitiva, absurda isso, porque com menos corretores você consegue ter muito mais produtividade, porque ele está fazendo visita só com gente boa. E você consegue fazer, cara, a métrica, beleza, a gente trouxe 100 leads. Desses leads, quantos que tem potencial de fato fechar negócio? Você foca nesse número, a gente quer trazer leads que tem potencial de fechar negócio. Quando a gente pensa numa pessoa que está trabalhando em parceria, né? Pô, tem minha imobiliária e eu preciso, com certeza, para a imobiliária é muito importante ela ter os corretores parceiros ali e bons corretores também. Tem um outro lado também. Mas o fato deles saírem, às vezes, muitas vezes está ligado com uma falta de visão de futuro, né? Uma falta de visão a longo prazo, uma falta de clareza num plano de carreira, talvez. Você acha que isso também é um papel do dono da imobiliária, da própria imobiliária, é fornecer uma visão a longo prazo, seja de evolução de comissionamento, seja de aumento de comissão com aumento da produtividade desse cara, entende o que eu quero dizer? Feito, cara, eu acho que, assim, uma coisa que deixa o corretor, qualquer vendedor muito motivado é o modelo de comissão, né? Então, pô, como que ele vai fazer para conseguir ter mais comissões? Agora, pô, uma coisa que muita gente não entende é que fala assim, cara, vou ter um monte de corretor aqui, daí, cara, se ele vender está bom, se ele não vender, beleza, pô, não tem problema também. Não estou pagando nada para ele, só pago comissão, se ele não vender, não tem problema. Só que o negócio é o seguinte, cara, se você gerou um lead, esse lead foi para o corretor e o corretor, pô, não fez um bom atendimento, cara, você jogou teu dinheiro fora, entendeu? Então, pô... As pessoas não entendem isso, né, cara? Não entendem. Isso é o primeiro problema, né? Você desperdiçou um lead e jogou dinheiro fora no marketing. Segundo problema, essa pessoa que interagiu com a tua imobiliária através desse corretor que não fez um bom trabalho, agora vai falar mal do teu imobiliário, vai falar que tua imobiliária não é legal. Então, o corretor, ele é um representante da imobiliária. Se ele não tem um bom atendimento, pô, você ferrou. E isso entra na terceira coisa principal da imobiliária, que é você conseguir trazer treinamento para o corretor, é você conseguir trazer para ele, cara, não só o processo que ele tem que seguir, que vai ser muito fluido, que ele não tem que se preocupar com nada e que vai acontecer rápido. E segundo, cara, você tem que dar o treinamento para ele se tornar um corretor cada vez melhor, para ele conseguir estar dando atendimento cada vez melhor e dar as ferramentas para ele conseguir fechar mais negócio. Você acha que esse cara, esse corretor que está desanimado dentro de uma imobiliária, né, esse corretor que está ali, é um porta-voz da imobiliária, como você falou, concordo 100%. Você acha que às vezes falta pertencimento desse cara dentro da imobiliária? Que ele não sente que ele veste a camisa? É, cara, isso muitas vezes é culpa da imobiliária, né, cara? Porque a imobiliária, ela não consegue trazer o sentimento de dono para os corretores. Como você faz para sentir o sentimento do dono dos corretores? Tem que fazer com que a imobiliária tenha uma marca que ele tenha o orgulho de trabalhar nela, entendeu? Então tem uma marca que tem um trabalho diferenciado, que os clientes gostam mais de você por saber que você faz parte dessa marca, que você ser dessa imobiliária faz com que os clientes confiem mais em você, saibam que você tem um bom trabalho. Outra coisa que ferra muito também, né, cara? Às vezes o corretor faz um ótimo trabalho, mas chega na parte do fechamento, é tudo enrolado. E aí o corretor, apesar de ele fazer um bom trabalho, por conta do fechamento da imobiliária, que não é nem ele, ele fica mal falado e dificulta o negócio dele. E você que está assistindo esse episódio aí, cara, você veste a camisa da sua imobiliária? Você que é dono de imobiliária, você fala isso para as outras pessoas? Você se orgulha da marca que você coloca? É, e cabe a você trazer para o seu corretor também, cara, mostrar para ele todos os benefícios que é trabalhar com você. Então pensa assim, cara, como que você faz o teu corretor ter um máximo de resultado dentro da tua imobiliária? Que obviamente isso é bom para você, porque você vai ganhar mais dinheiro, porque ele vai vender mais, vai converter mais. Você conseguir fazer com que todas as partes fora do trabalho do corretor sejam muito boas e você conseguir dar treinamento e artifícios para o corretor para fazer com que o atendimento dele seja muito bom. Muito bom. Então vou te dar um exemplo, tá? Vamos dizer, cara, isso envolve todas as partes do negócio. Quando você pega um imóvel, se você consegue pegar um imóvel com exclusividade, isso é uma coisa que os corretores adoram. Eles sabem que não tem 500 pessoas trabalhando naquele mesmo imóvel que ele pode trabalhar aquele imóvel com mais certeza, com mais segurança de que vai ter negócio ali. Se você consegue fazer um imobiliário que consegue fazer boas captações, que ele tem vários imóveis bons, com boas fotos, bem precificados, que ele vai ter várias opções para ele poder oferecer para o cliente dele, você dá dando mais artifícios para ele conseguir trabalhar. Se você tem um administrativo que é ágil, que a pessoa fala assim, quero alugar esse imóvel, um dia depois já está fechada a alocação e não tem tempo do cliente ir fechar com outra imobiliária, com outro corretor, você está ajudando o teu corretor a fechar negócio. Então são todas essas partes que são fora do trabalho do corretor que a imobiliária tem que ter absolutamente redonda para conseguir. Então marca, processos... Vamos sintetizar aqui, cara. O que o corretor de uma imobiliária, ele não pode ficar responsável, cara, na tua visão assim? Posso começar aqui? Anunciar o imóvel. Não acho que é uma coisa que o corretor de uma imobiliária decente, ele deva fazer. Cara, a captação, beleza. Não, tudo bem, mas eu digo assim, ele ir lá, anunciar, botar lá o imóvel no site da imobiliária, ou subir ele lá no portal de anúncio, isso não... De maneira alguma, não tem que ser o corretor, cara. O que mais? Tem que ter um processo redondo para o corretor fazer a captação e ter uma outra pessoa que se responsabiliza para conseguir as fotos, para fazer todo o trabalho. Separar o lead. Você acha que esse cara tem que ser responsável por separar o lead? Cara, a minha ou minha opinião, é o jeito que a gente e as maiores empresas de vendas fazem hoje em dia, cara, é a parte do primeiro atendimento não ser o corretor. Você tem um time de pré-vendas que chama, né, que é o conceito. Então, se você consegue fazer com que o time de pré-vendas qualifique os clientes... E qualificar o cliente não é esse negócio de falar assim, ah, o lead quente, lead quente, lead quente. Não é isso, cara. É você entender assim, o que é o lead quente? Lead quente é o lead que tem dinheiro para comprar. Se o cara não está muito interessado, se ele não está com merga urgência, e você está desesperado para comprar imóvel, isso não quer dizer que ele não é quente. Isso quer dizer que, cara, ele ainda merece um atendimento. Agora, pô, o que é o lead ruim? Cara, o lead ruim é o lead que quer alugar, só que ele está negativado e não vai ser aprovado. O cara que você liga para ele, na verdade, pô, ao invés do corretor ficar o dia inteiro ligando para os leads para ver quem vai marcar a visita, para ver... Cara, tem a pré-venda que faz o primeiro atendimento rápido, né, porque o corretor, às vezes, está em visita. Entre ele sair da visita e ligar para o lead, já deu uma hora. Agora, você tem o time de pré-venda no gatilho, recepciona já, né? Chegou o lead, já liga para ele, já vê se a pessoa quer visitar mesmo, se ela soltava curiosa, etc e tal. Já faz a qualificação, já escolhe ali uma carteira de imóveis inicial para a pessoa visitar, já manda tudo prontinho para o corretor, ele sai de uma visita entre outras. É uma benção isso aí, né, cara? É um absurdo, cara. Inclusive, cara, se você é corretor autônomo, você está começando a tua imobiliária, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer, uma vez que você começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é contratar um assistente. E esse assistente é para você terceirizar o trabalho que não é fazer visita, relacionamento e fechamento. O bom corretor, ele só faz visita, relacionamento e fechamento. Burocracia, então... Burocracia, pré-venda, senão tem que ser o corretor que faz. Se o corretor está numa imobiliária, que ele precisa subir o anúncio de imóvel, que ele precisa separar, às vezes, o lead, que ele precisa ser pré-venda, que ele precisa ser pós-venda, que ele precisa fazer parte burocrática, papelada, análise de ficha, esse cara está perdendo tempo ali, né? É, exato, cara. E a imobiliária está comendo mosca também, né? É, e a imobiliária está criando um ambiente que é difícil de ter sucesso, sabe? Com certeza, com certeza. Maravilha, Alê. Vamos falar aqui... Acho que vale falar uma coisa também, cara, sobre comissionamento de corretor, né? Então, cara, o modelo de comissionamento, geralmente, o mais tradicional, é simplesmente dar, cara, 30%, 50% se o imóvel fechar e tudo mais. O que muitas vezes é mais interessante do que você fazer isso, é você criar um plano de níveis de corretor, assim, né? Então, pô, se o corretor... Como a gente faz na LUD, por exemplo? A pessoa de pré-venda, ela precisa estar gerando oportunidades. Então, ela tem que estar sempre ligando para as pessoas, tem que estar conseguindo fazer com que elas se interessem no produto e, pô, marcando uma conversa para o fechador, né? Que seria o corretor, no caso. Então, a pré-venda e o corretor. E aí, cara, o fechador, ele tem uma cota, que é o mínimo que ele tem que vender todos os meses, que a gente sabe que ele consegue. Ele não bate essa cota, ele entra em PIPE, que é basicamente Performance Improvement Plan. Oh, my God! Que é, cara, basicamente um plano de melhora de performance, que se a pessoa não melhorar, vai ter que rodar. É tipo uma bandeira amarela ali que sobe para o cara. É, bandeira amarela. Passou um mês, a pessoa não conseguiu bater a meta de novo, rodou, sai da empresa. Aí, cara, tem um ponto que se ela vende a partir de tanto, ela começa a receber mais comissão para cada venda. Se ela vende a partir de outro patamar, ela recebe mais comissão ainda. Então, pô, você consegue replicar isso para os seus corretores. Entendeu? Cara, se em um ano ele faz, vamos dizer, 12 vendas por ano, que é um número animal, que é uma venda por mês, cara, ele sobe de nível. E a partir desse momento que ele subiu de nível, ao invés de ganhar 30%, ele ganha 40%. Isso faz com que os corretores fiquem mais incentivados a ver como se fosse um plano de carreira, né? Falar assim, cara, se eu fizesse esse resultado aqui, pô, eu vou conseguir subir de nível, eu vou ganhar comissão cada vez mais, eu vou aumentando quanto eu vou ganhar e tudo mais. Então, eles veem que tem um futuro dentro da imobiliária e que tem um jogo que eles sejam jogando e eles podem ter resultado. E uma coisa que eu acho muito interessante também é porque é importante a gente separar o empresário do corretor de imóveis, né? São duas coisas diferentes. Você gerir e você fazer a gestão de uma empresa é uma coisa. Você fazer o seu trabalho é outra. Quantas e quantas vezes, quantas pessoas você mesmo, Alê, não conhece ou você que está assistindo a gente, que, cara, são excelentes pessoas a produzir, mas, às vezes, são péssimas pessoas para gerir. É mais comum, né? É muito comum isso. Então, voltando mais uma vez nos comentários que a gente recebe, né? Ah, corretor que trabalha em imobiliária ainda é maluco e tudo mais. Cara, não é assim que funciona. Não é porque você tem facilidade de ser um empresário, que você se deu bem, montou sua empresa, sabe gerir pessoas e tudo mais, que todo mundo vai saber. Não é assim que funciona. E não é nenhum demérito também a pessoa falar, pô, eu sou foda no que eu faço, eu só preciso de uma imobiliária para me ajudar aqui, um administrativo, uma equipe que faz para poder fazer o meu trabalho. Se eu preciso que alguém jogue e visita na minha mão, se cair e visita na minha mão, eu fecho ela, entendeu? Exatamente, é o Romário, né? Bateu na área ali, é gol. É gol. É o Gabigoso quis dizer, né? Bom, eu tenho minhas dúvidas aqui, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. É importante realmente a gente salientar isso aí, porque às vezes a galera acha que não, que cara, é um demérito e tal, e não é assim que funciona. Se você estiver em um bom lugar, em uma boa empresa, que realmente você vista a camisa e que te ajude a fazer isso, cara, às vezes você consegue fechar muito mais. E se você às vezes tiver uma empresa, bicho, o que você vai ter de, né, uma imobiliária sua, quem é dono de imobiliária e está vendo, nem sabe muito bem disso, você tem outras preocupações, né? Você tem outras contas para pagar, outras coisas para fazer. Eu acho que é muito interessante isso aí, né? Se você oferece ferramentas boas, não tem porquê o corretor sair dali. Exato. Cara, se você tem um modelo onde você consegue fazer o teu corretor o dia inteiro está fazendo visita com o cliente qualificado, ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. E cara, a verdade é que assim, se você quer um negócio, pô, onde as pessoas são leais a você, você tem que ser leais a elas, sabe? Você tem que fazer elas conseguirem ganhar dinheiro também, você tem que conseguir, pô, atingir os objetivos delas. Tem que ser um ganha-ganha, né? Tem que ser um ganha-ganha, cara. E cara, inclusive assim, se você tem um corretor e ele manda muito bem, assim, ele, pô, faz um trabalho impressionante, bicho, dá a ação da empresa para essa pessoa, saca? Tá, cara, porra, dá alguma porcentagenzinha para a pessoa para ela sentir que ela também é dona, entendeu? E aí você pode fazer o seguinte, né? Um jeito que funciona nas empresas de tecnologia, por exemplo, um negócio que se chama Vesting, que é o seguinte, se você dá a ação para a pessoa e a pessoa sai com menos de um ano, ela perde toda essa ação. Se ela sai com menos de dois anos, ela perde 75% das ações. Se ela sai com menos de três anos, ela perde 50%, se ela sai antes de quatro anos, ela perde 25%. Ou seja, ou seja, olha que interessante isso, cara. Se você nunca ouviu falar disso aí, depois dá uma olhada também, pesquisa no Google. Vesting. Cara, isso é muito interessante, porque você está dando uma participação da pessoa e você também está se resguardando para que ela fique o tempo necessário para você julgar se ela realmente está no barco ou não. Exato. E se ela sai antes, tudo bem. Ninguém vai ser morto por isso, ninguém vai ser preso por isso, mas também você não leva a participação ali também, né? Senão a empresa também sai na mão, né, cara? A empresa também sai de mão vazia também. Imagina, você fica cinco meses na empresa e você sai com 30%, você tem que comprar a parte do cara. Exato, pô. Então, pô, muita gente tem que falar assim, cara, não vou dar a parte da minha empresa para essa pessoa, porque se ela sair eu estou ferrado. Não, você pode dar para ela agora e, tipo, fazer assim, cara, estou te dando, mas só vai ser seu se você ficar com a gente. E é um instrumento jurídico bem simples, né? Se você pesquisar assim, qualquer advogado aí que seja decente... É qualquer advogado ou não? Não, olha a palavra, hein? Qualquer advogado que seja decente... É isso aí. Ele vai saber ali... É decente, não, é que tem expertise nesse ramo e vai conseguir fazer. E, cara, é um mecanismo que, pô, todas as empresas de tecnologia hoje usam e é muito poderoso, cara. Você dá... Tem dois motivos que são muito poderosos, né? Primeiro, cara, que você faz a pessoa ter o sentimento de dono. Então, ela fala assim, pô, se esse negócio crescer, eu estou crescendo junto. Segundo, ela tem um sentimento de, cara, se eu sair eu vou perder, entendeu? Então, o Daniel, por exemplo, tem uma pancada de ação aqui da Lud agora, só que, pô, se ele sair antes de quatro anos, ele fala assim, caraca, eu perdi um dinheiro bizarro. Então, pô, ele... Não vale a pena, né? Vamos fazer esse negócio crescer ainda mais. Exato. Então, pô, para ele sair, ele tem que achar que ele vai ganhar muito mais dinheiro em outro lugar. Mas não vai sair não, né, Daniel? Não, a Lud está no meu coração. Já era, já. Obrigado, senhor. Entra no negócio também de vestir a camisa, né? Cara, pô, é muito legal você olhar que você está dentro de uma empresa, você representa uma empresa, está sendo ajudado também pela empresa para você também atingir seus objetivos, né? Então, acho que é isso, cara. Mais algum ponto, Alê, que a gente pode falar aí? Se na tua imobiliária você quer que seus corretores sejam fiéis, faça com que eles consigam vender muito mais com você do que eles conseguiriam sozinho. Hoje está tendo esse grande movimento no mercado, onde os corretores falam assim, ah, imobiliária não serve para nada, vou sair e vou fazer eu mesmo, a imobiliária só cobra cara, não me gera valor nenhum. Cara, se ele está com essa percepção, provavelmente ele está certo. Você, como imobiliária, tem que fazer o trabalho de conseguir fazer o corretor ficar o dia inteiro fazendo visita com cliente qualificado. Você tem que usar processos e ferramentas para conseguir fazer com que essa seja a realidade dele, para que ele consiga ter um máximo de resultado dentro da tua imobiliária, que isso é o melhor de tudo para você, porque você vai ter mais venda, você vai ter mais resultado. E você que é corretor, nem sempre você vai ser um bom gestor, você nem sempre vai ser um bom empresário. Se você sente que, cara, o seu foco, você é bom, é fechar negócio mesmo, se você tiver uma imobiliária na qual você faça parte, que você seja parceiro, vai conseguir colher muito mais frutos. Com certeza. E cara, se você é dono de imobiliária e você não está fazendo um bom trabalho, mesmo que a pessoa fale assim, cara, eu não sou empreendedor, o que vai acontecer? Vai sair da tua imobiliária e para ir para a imobiliária que faz isso aí que a gente está falando. Exatamente. Então, você quer ser uma imobiliária que vai estar dominando tudo daqui a 10 anos, você quer ser uma imobiliária que vai estar falida daqui a 10 anos? Fica essa reflexão para você. Com certeza. Pessoal, link na descrição, você que é dono de imobiliária, administrativo, corretor de imóveis, link na descrição aqui para fazer um teste grátis na plataforma da LUD. Se você não conhece a plataforma da LUD, Alê, pelo amor de Deus, né? A plataforma da LUD é chave para isso que a gente está fazendo, né? A tecnologia que automatiza todo o trabalho para a imobiliária conseguir a imobiliária que a gente está falando. Teve uma frase que o Jota falou, né? Também cofundador aí junto com o Alê. Nós somos uma arma na mão dos corretores e das imobiliárias, né? Então, enquanto está todo mundo aí vindo contra, ah, porque agora vai ter aplicativo que vai fazer, não precisa mais de corretor. Bullshit, mentira, cara. Temos armas na mão de vocês. Então, use elas, pô. Vai lá, faz um teste grátis na nossa plataforma, né, Alê? Isso mesmo. Espero que tenha gostado, pessoal. Abraço. Tamo junto. Valeu, abraço. Deixe seu comentário, se inscreve no canal e dá o like aqui. Abraço, não, tchau, tchau.